Em Belém, Remo e Ceará, Thiago cobra a corner, Bebeto faz de cabeça, Remo 1, Ceará 0. E o gol! Gol! Paulo Verdun. E olha o Remo de novo. Paulo Verdun enfia na direita. Bebeto dá de calcanhar e Edmilson solta a bomba. Remo 2, Ceará 0, placar final. Gol!